Música Tribunal de Ili aplica a medida com ação na apresentação periódica Barguido LS Nebetiro Vítima ADRS Iha Likintai Tribunal Judicial Primeira Instância Ili aplica a medida com ação na apresentação periódica Barguido Ruinicial LS Nudar Membro Pentele Nebetiro Membro FFDT-L Componente Naval Corpo Fuzileiro Ruinicial ADRS Iha Likintai Suculahane Post-Administrativo na infeto município de Ili Domingo Fundalais Ne Tribunal de Ili aplica a medida com ação na apresentação periódica Barguido LS Tamba momento Arguido Halo Acto Tentativa Homicídio Ne Laos Ruinintensão Ruinitiro Direita Bar Vítima Maibetiro Tumba Estrada Mac Balamussan Cona Vítima Advogado Privado Rui Arguido LS Jateten Parte Defesa Simo Decisão Medida com ação na apresentação periódica Nebetribunal aplica a medida com a cliente Maibetiro Rui Tribunal Atual o processo de investigação Maibetiro Rui Tribunal Atual o processo de investigação Maibetiro Rui Tribunal Atual o processo de investigação Promoção no uso é tentativa homicídio E o processo primeiro de drogatório O Ministério Público representa o seu Procurador Domingos Barreto Acuja Arguido LS o crime rua A nessa ofensa corporal E o artigo Atucida Hatlo Resim Lima No Atucida Tonurres Invalu Conjugamos o artigo Ronurres Intolo no Ronurres Inhat O seu Código Penal Timor-Leste Antes de declaração comandante-geral Pentele Comissário Henrique da Costa Incidente acontece em vangira vítima ADRS O meu colega Lori Motor Lihusi área mercado da IBC Não será contra regra trânsito No membro Pentele Bolo atenção Maibemoso desentendimento No argüido Tiritumba Alcatrão Maibem kilat musan haksuit O de hakanek vítima João Carlos Tomás Suárez Zemen